E aí galera, vamos falar agora da continuação da obra, né? Gente, ponto escolhido, o que é que a gente vai fazer agora? Chamar os arquitetos, isso mesmo, então foi isso que eu fiz, certo? Chamei os arquitetos pra fazer o projeto, levei eles na loja e simplesmente comecei a dar as ideias de como eu queria a loja pra eles, certo? Os arquitetos cobraram 5 mil reais, tá bom? Foi cobrado 5 mil reais pra fazer essa obra em relação ao projeto, incluindo a fachada já Então, resumindo, como é que é essa fase de projeto? A primeira parte, ele traz a parte estrutural, me mostra, eu aprovando a parte estrutural ele começa a fazer o 3D, aí a gente começa a mexer nas cores No caso, nossa paleta de cores continuou, que foi o preto e o laranja Então, resumindo, a gente fez uma remodelagem E uma coisa que eu deixei claro no projeto foi o seguinte Eu quero uma loja setorizada Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente setoriza uma loja Eu acho que fica bem melhor o atendimento, fica mais personalizado E essa era a ideia que eu queria pra loja Então, resumindo, a gente teve um prazo de 40 dias pra receber esse projeto, tá bom? Então, durante esse projeto tem várias reuniões Traz o projeto, a gente discute Não, pode melhorar nisso, pode melhorar nisso, pode melhorar nisso E aí a gente vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando Até a aprovação Eu não sei quanto é que custa um arquiteto na sua cidade Esse arquiteto desse projeto é o que tá comigo desde a primeira loja Na minha casa, o projetozinho básico Então, eu continuo com ele pela confiança e pela parceria, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco desse projeto, certo? De como ficou o projeto Só pra vocês terem noção de como a loja ia ficar, entendeu? Então, resumindo Olha só que estrutura a gente conseguiu montar, certo? Olha essas imagens Que diferencial, certo? Um diferencial muito grande Uma loja setorizada, entendeu? E justamente, a gente quer impactar o mercado A gente quer impactar o mercado Mas, mas, aconteceu algo O que aconteceu, Márcio? Simplesmente, o projeto foi cancelado Mas como assim? Por que você cancelou o projeto depois de aprovado? Gente, o projeto já estava pronto O projeto já estava aprovado E o projeto já ia começar a ser executado Em novembro de 2022 Com previsão de término e inauguração Fevereiro de 2023 Eu já iria começar o ano Com uma loja sensacional Entendeu? Mas Mas Simplesmente Após uma mensagem que eu recebi No Instagram A minha mente deu um estalo Certo? A minha mente deu um estalo Então, simplesmente Todo esse projeto que vocês estão vendo Ele foi Cancelado Imagine aí Você fazer um projeto Gastar 5 mil reais Ter todo um trabalho E simplesmente Não, eu não quero mais a loja Certo? Gente Nosso diário de obra está incrível, né? Não percam o próximo vídeo Pois eu vou falar para vocês O motivo Que eu cancelei esse projeto E não vou mais fazer essa loja ainda E não vou mais fazer essa loja